Salve família, Mesa Cusau Gabriela tava comigo até agora tomando uma Ela foi pro quarto capotar Tô pensando em alguma coisa pra trollar ela Não vou trollar com ovo, que ovo é muito chacota Tô inventando alguma coisa, ó o Danilo viado Arrombado, 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 arrombado Tô pensando em alguma coisa mais top Vamo ver, vamo ver o que vai sair aí família Um pouco aí eu volto, vou dar uma pensada, vou dar uma... Eu vou fazer um bagulho louco hoje, hein É nóis Cusau Vou acordar a Gabriela com bazuca Vou dar tiro nela, Cusau Ó, ó o tamanho da munição Vou montar aqui minha bazuquinha Meu tiro Dá uma segurada aí Dois mil anos depois Tive que prender os cachorros lá fora Pra eles não tomar um tiro por acidente, né Bazuca está armada Ih calma, falta uma coisinha agora, hein Só uma coisa Agora eu tô pronto E aí rapaziada Carai Cusau Chegou a hora da trollagem Vamo lá, vou posicionar a câmera Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu filho da puta! Vai tomar no seu cu, caralho! Vai te fuder, Rafael! Foda-se! Toma no meu do seu cu! Vai tomar no meu do seu cu, caralho! Nossa! Vai tomar no meu do seu cu! Caralho! Tô passando mal! Deixa eu abrir a janela aqui. Nossa, como você é escroto, caralho! Vai se fuder, mano! Que a brincadeira do seu cu, caralho! Acho que ela ficou brava, hein? Guerra é guerra! Tamo junto, cuzão! Amor! Foi brincadeira, vida! Para! Foi brincadeira, vida! Foi brincadeira! Para! Pega porra do meu remédio! Eu estou bem! Qual? A minha mão! Vida, desculpa, tá? Ela foi brincadeira! Sai, Rafael! Sai! 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 Cadê seu remédio, vida? Aí, galera! Eu vou cortar o vídeo aqui, tá? Vou parar por aqui, porque deu ruim! E tamo junto! E é isso aí! É nóis! Aí, galera! Vamos fazer um encerramento aqui agora! A Gabriela não tomou o remédio dela hoje, então ela... Você tomou? Não! Eu tô bem, caralho! Eu tô bebendo! Eu vou tomar pra quê? Eu falei na hora porque eu pensei que ia ficar pra isolada, mano! Foi um susto! Não remédio isso! Foi brincadeira, você tá ligado? Eu sei, eu sei, vida! Só que, porra, assustei, caralho! E aí? Guerra é guerra, fi! Beleza! Você tá na merda! Você tá fudido! Você tá fudido! Só isso! Não vou ficar brava ali, cara! Não, não precisa pegar tão pesado, né? Caralho! Você quase botou fogo em mim, mano! Na cama, no quarto! Sem entrar tudo que nem o filho da puta! Eu me fantaseei, você viu? Cadê uma... Não, porque eu não tava nem enxergando! Rafael, você sabe, mano? Gostoso! Então, vamos encerrar o vídeo aí comigo! Não curtem! Dá deslike! Você que segue, que não segue, não continua não seguindo! Não se inscreva no canal! Não se inscreva no canal! Não, agora é sério, mano! Não façam isso em casa, na boa! Fazem sim! Acorda seu pai, criançada! Acorda seu pai e sua mãe desse jeito! Comprou uma basulca dessa! A sua sorte! Sabia que poderia dar uma merda no quarto! Por que a cama é bagulho de cetim? Bagulho é de fumaça, é de faísca lá! Se dá alguma merda, se você aproxima o bagulho perto lá, pode dar alguma bosta! Mas ia ser da hora aí, que o bagulho ia ficar louco, mano! Ah, tá bom, Rafa! Então me amarra nos bagulhos de pneu e bota fogo, caralho! Ó, boa ideia, hein! Próximo vídeo, galera! Acompanhe! Nossa, tu, moleque, sem noção! Você vai limpar tudo aquilo, mano! Não, eu não vou não! Você vai limpar sim, senhor! A mora provavelmente deve estar lá comendo os bagulho! Não, eu não vou não! Deixa quieto! Pessoal, é isso, então! Acompanhe nós aí, que vai ter muita trollagem! Vou sacanear muito ela ainda! Eu não vou deixar ela me sacanear, que agora eu vou ficar ligeiro, vou dormir com o olho aberto! E é nóis! Tamo junto, cuzão! Tá bom! Quer falar alguma coisa? Não, tá! É nóis também! Foda-se! 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 Foda-se!